Fala moço da rede, tudo bem com vocês? Quem fala é o Fernando TK e hoje eu vou explicar pra vocês como que surgiu a Copa Libertadores da América, beleza? Vou pegar lá dos primórdios, das primeiras competições, as primeiras ideias, mas antes disso, solta a vinheta! Bom, antes de existir a Copa Libertadores da América, já haviam outras ideias de copas pra ter aqui no continente sul-americano. Antes o futebol era amador também, o futebol não era profissional na Argentina, no Uruguai, no Brasil, enfim, nesse país o futebol não era considerado profissional. E antes dessa ideia de fazer uma competição em conjunto, a gente teve a Copa Competição Rio Platense, no ano de 1900, realizada entre Uruguai e Argentina de uma forma amadora. Os times dos dois países, inclusive acho que o Rosário Central foi o campeão dessas copas, e eles acabavam se enfrentando ali, os times do Rio da Prata, tanto a Argentina contra o Uruguai. Depois a gente teve a Copa de Honra Rio Platense, que também era entre os times desses dois países, e a Copa do Rio da Prata, de 1916, que também era entre os times ali da Argentina e do Uruguai. Vale dizer que nessa época era muito comum os times, sei lá, do Brasil, do Chile, de qualquer um desses países, fazerem excursões, né? Então, não era um troféu que valia pra alguma coisa, mas o time ia, viajava pra vários países e enfrentava os times desses países. A gente teve também, entre 1920 e 1926, uma competição um pouco mais organizada, chamada Copa Competência, monstros. Essa Copa Competência era disputada entre clubes da Argentina e do Uruguai, também em regime amador. Perdão, acabei me equivocando nessa daí que eu falei que o Rosário Central acabou ganhando, é essa Copa Competência, não é a Copa Competição Rio Platense lá, não. Mas, enfim, até aí, meados dos anos 30, por aí, era mais a Argentina e Uruguai ali que davam esses pontapés iniciais aí pra, de repente, fazer uma competição em conjunto com os outros países. E a Copa Libertadores começou a tomar forma mesmo em 1948. Nem era a Copa Libertadores o nome da competição, nem era nada, mas já lembrava, já realmente, né, chamava ali o negócio pra ser uma competição continental. Foi uma competição que aconteceu, na verdade, em um campeonato sul-americano, que aconteceu no Chile, né, em 1948. Quem ganhou esse campeonato foi o Vasco, e até impulsionado pela Copa dos Campeões, né, lá na UEFA, que tinha acabado de ser criada, né, que o Real Madrid tinha sido campeão. Em 1958, o brasileiro José Ramos de Freitas, que era o novo presidente da Comebol, entrou em contato com a Associação do Paraguai, com a Associação do Uruguai, a Argentina e Chile, né, os principais países aqui da América do Sul, que diz respeito ao futebol. E anunciou as suas visitas a esses países pra conversar sobre uma competição que, realmente, uma competição oficial que, realmente, reunisse os campeões dessas nações. E no ano seguinte, já em 1959, foi feito um congresso lá em Caracas, pra levar essa ideia lá do Chile, né, de 1948, né, pra realmente criar uma Copa, que seria a Copa dos Campeões da América, né, é o primeiro nome da Libertadores. E ali, com oito votos a favor e um contra, que era o do Uruguai, e a abstenção da Venezuela, que acabou não votando, a Comebol decidiu pela criação, aí, dessa Copa dos Campeões. Essa Copa dos Campeões, que, né, Libertadores de 1960, contou primeiro com esses times. O San Lorenzo, que veio da Argentina, Jorge Wilstermann, que é da Bolívia, o Bahia, que foi campeão, se eu não me engano, da Taça Brasil e também participou brasileiro, Universidade de Chile, Milionários da Colômbia, Olímpia do Paraguai e o campeão Penharol do Uruguai. O primeiro jogo histórico da Libertadores foi realizado entre Penharol do Uruguai e Jorge Wilstermann da Bolívia. E o Penharol acabou dando uma sacudida no Jorge Wilstermann e ganhou por 7x1. A partida aconteceu no dia 19 de abril de 1960. E esse esquadrão do Penharol é um esquadrão muito famoso nessa época, né, é um time que ganhou diversas vezes ali também a Libertadores. Inclusive, tem o maior artilheiro da história da Libertadores, o Alberto Spencer, que tem até hoje, até hoje? Não sei se ele tá vivo aí, mas não joga mais. 54 gols, né, ele tem 54 gols na história da Libertadores e nenhum brasileiro chega perto disso. E chegamos aos dias de hoje, né. Em 2021, quem participa da Copa Libertadores é o campeão da edição passada, o campeão da Copa Sul-Americana, né, que é a competição secundária da Comebol, e os campeões nacionais dos países participantes. Lembrando que também as outras vagas dadas pelo Libertadores, elas são distribuídas ali pela federação de cada país, né. Se, por exemplo, aqui no Brasil, tava dando até o G8, né, dependendo da vaga da Copa do Brasil, se o time da Copa do Brasil ganhasse a Copa do Brasil, vocês entenderam mais ou menos o que é isso. Depende muito da federação, no Brasil, os países mais relevantes, né, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, acabam recebendo mais vagas, né, enquanto os países que não tem tanto prestígio, assim, no meio futebolístico, Bolívia, Peru, enfim, acabam recebendo menos vagas. Mas aqui, só deixando um adendo, eu queria falar que, acho que a cada ano que passa, a Copa Libertadores tá facilitando muito, né, a entrada de times diferentes, né, de times até um pouco mais fracos, dá mais chances pros times se classificarem, e eu acho que isso daí tá gerando um pouco o prestígio da competição. Acho que, pra ela ser uma competição forte, como, por exemplo, a Champions League, é na própria Champions, na própria Champions tá acontecendo isso, né. Eu acho que os critérios têm que ser mais rígidos e, de repente, pra melhorar os times participarem, né, pra elevar o nível da competição, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, falando sobre a Copa Libertadores da América, sobre como surgiu a Libertadores. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma crítica, né, alguma dica, né, assim. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativam o sininho, sigam a gente nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, arroba é rede, underline oficial, arroba é rede, underline oficial também, para o TikTok, sigam aí lá nas redes sociais, arroba fredonteká e o L11, beleza, pessoal? Espero que eu não tenha falado muito rápido, espero que vocês tenham curtido e fui, monstros!